Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa. E hoje eu falo com o Ivan Lima, que é presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra. Hoje nós vamos falar sobre candidaturas negras nas eleições municipais 2020. Seja bem-vindo, presidente. Olha, é uma imensa satisfação sempre poder estar aqui dialogando com a TV Alespe, e com você, Priscila, que tem prestado um excelente trabalho aí para a população negra do Estado de São Paulo e do Brasil. Obrigada, obrigada por sempre também nos responder positivamente aos convites. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, para a gente sobre as candidaturas negras. É um movimento que vem se fortalecendo ao longo do tempo? Sem dúvida. Antes até de eu entrar diretamente no tema, eu queria falar um pouco sobre o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. É um órgão criado em 1984 pelo então governador André Franco Montoro, e tem por objetivo fazer a defesa dos direitos da população negra no Estado de São Paulo. E é um órgão pioneiro no combate ao racismo no Brasil, onde, a partir das lutas do movimento social negro, o governo, o Estado, como resposta a essas lutas, criou então o Conselho da Comunidade Negra para combater o racismo. naquele momento passou, então, a realmente o Estado reconhecer a necessidade de a gente fazer esse enfrentamento, que o racismo existe, sim, na nossa sociedade, e que ele é perverso, e que nós precisamos trabalhar para conseguir extirpar da nossa sociedade, tanto o racismo estrutural, que está institucionalizado, em diversas instituições, e é nesse sentido que eu penso que uma forma de solução realmente é a representação da comunidade negra nos poderes legislativo, executivo e judiciário. E a gente percebe que a sociedade brasileira vem buscando essa representatividade. com as diversas lutas que vem desde a pós-abolição, que é uma abolição inacabada, a gente percebe que o negro na sociedade, ele busca a questão da cidadania, porque lá na época do Império, o que nos tiraram foi exatamente isso, éramos vistos na época da escravização do Brasil, não tínhamos, então, direito à cidadania, não tivemos direito a estudar, acesso à terra, quiçá direito a estar nas fileiras do poder do Império, e isso acabou sendo refletido na República Federativa Brasileira. E nesse sentido, o movimento social negro vem lutando desde o século XX, e agora no século XXI, nós não queremos mais ser representados por pessoas que vêm nas comunidades periféricas só em momento de eleição, e depois não dão conta durante o mandato de atender essas demandas da população negra periférica, seja nos diversos municípios do Brasil. E o que a gente tem percebido é exatamente artigos, estudos, pesquisa, como a pesquisa do professor doutor Osmar Gaspar, que tinha como tema exatamente essa subrepresentatividade da população negra nos poderes. inclusive colocando isso como um grande motivo para as desigualdades no Brasil, principalmente como também agora a gente está vivendo esse momento que o TSE traz essa pauta para poder discutir ações afirmativas para as candidaturas negras dentro de uma proporcionalidade dos recursos do fundo eleitoral, e também dos programas de TV e rádio. Justamente no ano que a gente assiste o mundo inteiro discutir as manifestações antirracistas. Então é muito pertinente, Priscila, que a gente discuta esse tema aqui, que a gente traga essa temática para que a sociedade possa tomar aí a sua posição perante ao Congresso, perante ao Judiciário. E eu digo para você que, por um lado, eu fiquei feliz do TSE trazer esse tema, e por outro lado, eu fiquei triste porque o racismo acabou vencendo mais uma vez, né? Ele sempre usa de tergiversar essa pauta para poder ir postergando esse assunto, como foi postergada essa distribuição tão importante, tão justa da renda, dos recursos para as candidaturas, só para o ano 2022. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto com você. Eu queria que o senhor explicasse, então, para quem está assistindo, né? Sobre essas mudanças, né? A decisão, então, do TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral, que fala, então, das candidaturas negras e dá aí diretrizes. Queria que o senhor explicasse para a gente o que muda. É muito importante porque, por exemplo, o relator do caso, que é o ministro Barroso, ele afirmou que a igualdade, tanto formal quanto material, deve ser buscada não só pelo Estado, mas por toda a sociedade. Por isso que eu te digo que é importante que a comunidade, de uma forma geral, não somente os negros, mas toda a sociedade brasileira, discuta isso, defenda a questão por uma questão óbvia e importante, que é uma questão de justiça. O reverendo King, Martin Luther King, ele tem uma frase que diz, né? Que o que o preocupava a ele não era o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. A sociedade precisa abraçar o nosso país no sentido de promover igualdade de oportunidade para todos. Nós precisamos enfrentar essa questão dos privilégios, a gente precisa da população branca, amarela, indígena, negra, de toda a população brasileira, realmente consciente de que nós precisamos promover igualdade de oportunidade para todos. Para que a gente possa transformar esse país numa grande nação, incluindo mais de 110 milhões de brasileiros, pretos e pardos, segundo o IBGE, no poder, nas estruturas do poder. Nós lutamos também para que os indígenas também tenham esse direito. Então, o Barroso diz o seguinte, mais do que um problema individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas, e no funcionamento das instituições, o que permite a reprodução e a perpetuação da desigualdade de oportunidades para a população negra. Então, é baseado nesses princípios realmente basilar de promover igualdade para todos que o TSE teve a coragem de pautar esse assunto, de trazer essa ação afirmativa dentro do Congresso. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele traz uma contribuição maior ainda nesse sentido, ele disse que a fixação de cota financeira assegura direitos fundamentais a grupos historicamente vulneráveis. E não se trata de uma atuação substitutiva ao Congresso Nacional, com fixação de uma política de ação afirmativa genérica. A gente percebeu que, no dia 25, quando foi tomada a decisão dos sete ministros, seis votaram a favor dessa proporcionalidade da distribuição dos recursos para todas as candidaturas, seja brancas, negras, que tivesse isso, uma igualdade na distribuição desse recurso que é público. e teve um que votou ao contrário, mas uma grande maioria aprovou realmente a distribuição. Mas esse que votou ao contrário, ele disse o seguinte, que essa matéria não é uma matéria do Judiciário, do TSR, mas sim do Congresso. Então, é com esse tipo de subterfúgios, por isso que eu falo da tergiversação, porque é isso, o racismo no Brasil, ele é muito criativo, ele dizem que ele é sutil, mas isso é um equívoco, um grande equívoco. Ele não é nada sutil, ele é um racismo escancarado. Tanto é que a gente percebe os insultos racistas aos atletas nos estádios de futebol, a gente percebe a internet, a rede inundada de frases racistas, ele não é nada sutil. Só que assim, ele usa de subterfúgios para continuar existindo, e que realmente essa desigualdade continue. Ele disse o seguinte, Alexandre de Moraes, não tenho dúvidas de que a representação das pessoas negras nos poderes eleitos, ao mesmo tempo que é derivada do racismo estrutural existente no Brasil, acaba sendo um dos principais instrumentos de perpetuação da gravíssima desigualdade. Trata-se de um círculo extremamente vicioso. Então, o ministro ressaltou que os dados do TSE mostram que em 2016, 49% dos candidatos homens eram negros, ou seja, quase a metade dos candidatos eram negros, mas o grupo recebeu apenas 26% da verba eleitoral. Sem uma regra de transição, destacou o ministro, os partidos poderiam reduzir as inscrições de negro e ao mesmo registrar apenas concorrente branco. Então, quando ele pediu vistas a esse processo, ele quis exatamente arrumar uma forma que não acontecesse o que aconteceu, por exemplo, com as cotas de mulheres nos partidos. Que a gente pôde perceber no Brasil que muitos partidos utilizaram o artifício de ter mulheres ali, laranjas, que eles falam, só para poder atingir a cota. E no caso dos negros, o raciocínio tão importante do ministro Alexandre de Moraes foi que é o seguinte, se tiver que distribuir uma parte do fundo partidário para candidaturas negras, então nós vamos fazer o seguinte, nós partidos, não vamos ter candidaturas negras. Vamos eliminar as candidaturas negras para que a gente possa ficar com a grande parte do recurso. Não temos candidatos negros para distribuir. Então, por isso que o Alexandre pediu vistas e depois quando ele colocou a definição dele, ele definiu uma questão de transição, uma regra de transição para que o TSE pudesse, então, fixar essa cota financeira aos candidatos negros. O senhor acha que isso pode até incentivar que outras pessoas, outros representantes que a gente sabe que tem vários representantes que lutam nessa questão contra o racismo, a diminuição da desigualdade por conta por conta da cor, da pele, e o senhor acha que essas pessoas que já têm uma luta muito forte vão até ser incentivadas a entrar na política porque, às vezes, podia ter aquele pensamento, não vou entrar porque eu nem vou ganhar. Como o senhor disse, esses números, mais de 40% de candidatos negros, mas não receberam 26% dos votos numa sociedade que tem tantos negros e pardos ainda uma representação muito pequena. O senhor acha que isso vai incentivar mais políticos negros e com causas e lutas tão fortes entrem no poder? Eu não tenho dúvida disso, até porque o racismo, quando a gente fala que ele é estrutural no nosso país, é porque, realmente, como foi formada a nossa sociedade, a República Brasileira, ela foi formada com base nisso, com a questão de o incentivo à imigração europeia e, ao mesmo tempo, como eu disse, a falta da cidadania para a população negra. Então, hoje, eles utilizam um termo de forma muito também equivocada, de minorias, mas eu não tenho dúvida que o nosso país, Priscila, ele vai melhorar muito a partir do momento que todos nós enfrentarmos esse problema do racismo, porque ele deixa de aproveitar uma série de talentos que nós temos na nossa sociedade por conta de cor de pele ou por conta, por exemplo, os indígenas que eu já citei, que tiveram também um grande genocídio, um grande extermínio da sua cultura, da sua etnia. quando lá atrás, no descobrimento, eles já estavam aqui e de norte a sul do país com diversas etnias. Então, é uma cultura muito rica. Então, quando a gente fala do racismo, o racismo, como diz o Fernando Henrique Cardoso, não é só o negro que tem que enfrentar o racismo, somos todos nós, ou toda a sociedade, porque ele vai melhorar o nosso país. Essa chaga impede que realmente a gente aproveite todas as nossas oportunidades, toda a nossa população. Nós temos aqui recursos naturais, um país continental, precisa acabar com isso para melhorar a nossa sociedade. não dá para viver em ilhas, isolados, é uma desigualdade muito gritante. Então, sem dúvida nenhuma que essa luta do movimento social negro é uma luta que estimula diversos outros grupos que não têm a mesma oportunidade. A gente percebe isso na diversidade, a luta da diversidade ela se assemelha muito conosco, pega muito o exemplo do movimento social negro para conseguir se estabelecer, a luta das mulheres, ou seja, todas essas lutas que a gente, que estão aí dentro de um guarda-chuva de direitos humanos, tem o movimento social negro, a luta negra como base para poder realmente enfrentar essas desigualdades. Eu quero dizer para você também que um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, apresentado por Barroso, inclusive pelo ministro Barroso, na sessão lá do TSE, apontou que mulheres negras foram 12,9% das candidatas na eleição 2018, ou seja, 13% das candidatas eram mulheres negras, mas receberam menos de 7% dos recursos públicos, ou seja, receberam 6,7% dos recursos públicos. Já as mulheres brancas representavam 18,1% das candidaturas e receberam exatamente 18,1% da verba disponível. Agora, entre os homens, essa diferença é muito maior e aí você vai perceber por que da subrepresentatividade da população negra nesses espaços de poder. entre os homens negros foram 26% dos candidatos e receberam 16% dos recursos, enquanto que os brancos eram 43% dos candidatos e tiveram direito a 58,5%, quase 60% do dinheiro do fundo eleitoral. então a gente percebe o porquê que as estruturas elas continuam perpetuando, como disse os ministros, essas desigualdades nos espaços de poder, porque é uma estratégia, porque é uma questão realmente de má distribuição ou até mesmo de uma distribuição totalmente inadequada dos recursos, por quê? Lá no Congresso ou nas Assembleias ou nas Câmaras Municipais, quem deveria estar lá são os representantes da sociedade, os representantes do povo, dos diversos segmentos da sociedade brasileira, porque daí sim estariam pautando as demandas de todos os segmentos da sociedade brasileira, mas quando a gente nota que mesmo eles sendo 43% dos candidatos eles recebem 60% da verba, aí a gente percebe o porquê que a Assembleia Legislativa mesmo, a sua grande maioria é de homens brancos e já com uma certa em diversos mandatos e por outro lado a subrepresentação de diversos segmentos da sociedade, sobretudo da população negra. Então a gente percebe que campanha eleitoral não se faz sem estrutura, você não consegue até todos os eleitos sem estrutura, sem condições de realmente ter recursos para fazer a campanha. Agora com a de vindo da internet, das redes sociais, isso está se democratizando mais, mas de qualquer maneira é necessário tudo o que você vai fazer, você precisa ter recursos e aí a gente percebe o porquê da subrepresentação, pelo menos algum dos aspectos preponderantes da subrepresentação negra nos poderes legislativo e executivo. como o senhor falou, até essas eleições de 2020 em meio à pandemia são eleições diferenciadas e principalmente vão atuar muito na propaganda ali no meio digital, na internet, nas redes sociais e o que o senhor disse, diminui um pouco então essa diferença, mas daí nós temos 2022, está pertinho também, novas eleições. Aqui, essa mudança, essa determinação do TSE vai ter mais impacto então só para as próximas eleições. Agora, a chance também aumenta, já que por conta da internet as diferenças ficaram um pouquinho menores? Não, sem dúvida nenhuma a internet a gente percebe também que mesmo nas eleições majoritárias no Brasil, nos Estados Unidos temos exemplos de pessoas que foram eleitas a partir das redes, você pega a eleição do Obama, que foi uma grande novidade, foi muito em cima das redes sociais, com a juventude, depois você pega a eleição mesmo aqui no Brasil, foi uma eleição muito utilizada das redes sociais, sociais, inclusive teve pouco debate na questão da campanha eleitoral de televisão, nem todos os postulantes participaram dos debates, mas conseguiram vencer as eleições a partir das redes sociais, da internet. E agora a gente percebe também que o Trump, também nos Estados Unidos, também utilizou muito desse recurso. Por um lado, sim, e por outro, não. Eu acho que está sendo muito acertada esse enfrentamento às fake news e também a questão da utilização da internet a partir de robôs, esse tipo de coisas que não vai estar acessíveis a candidatos candidaturas de baixo custo. Então, tem que se ter, sim, esse enfrentamento para que a gente tenha igualdade na hora de disputar as oportunidades. O que eu penso e agora que eu queria até te falar é em cima das eleições de 2020 e depois de 2022. Dizer para você que eu tenho sentido até por conta de tudo que vem acontecendo no mundo inteiro, das manifestações antirracistas que a gente assistiu, que a gente teve a possibilidade, a oportunidade de destacar em outra entrevista, mas o que a gente está tentando canalizar é que essa energia que acabou expandindo no mundo todo, a gente possa canalizar para que realmente a gente possa eleger o maior número de representantes da comunidade negra aqui no Brasil. Você sabe que as eleições municipais é um ponto de corte, um ponto de mudança de uma nova era começa nas eleições municipais, porque você pega todos os municípios do Brasil, você vai perceber que vai estar trabalhando agora essa eleição de 2020, para depois, em 2022, a gente ter as eleições estaduais e nacional. então a gente percebe que é muito importante essa eleição de 2020 como um ponto de corte, de início de uma transformação, de uma mudança na nossa sociedade brasileira. E eu tenho percebido um entusiasmo muito grande de candidatura de mulheres negras que elas não aguentam mais transferir essa representatividade para políticos que não representam a demanda, que não têm a sensibilidade de entender o que se passa mesmo na periferia, que não sentem a dor e as dores realmente do povo e que não sejam políticos que só vão lá na cidade de Tiradentes ou lá no Jardim Ângela, em Parelheiros, só em momentos de eleição. Eles não querem mais isso. as mulheres negras querem ser representadas por elas mesmas. Então, é disso que eu estou falando. É de uma transformação que vem ocorrendo na sociedade. A gente percebe que a gente tem muitas pessoas brancas, conscientes, antirracistas, que também estão engrossando essa luta junto conosco. Então, é isso. A periferia quer ser representada por representantes que, de fato, estejam ali. por isso que eu acredito muito no voto distrital, enfim. Mas, é bem isso. A gente não quer mais transferir essa representação para políticos que não nos representam. E eu tenho percebido isso. A gente teve um aumento significativo na quantidade de postulantes, de candidaturas negras. A gente tem candidatos negros agora no estado de São Paulo. A gente tem acompanhado através da União Afro-Brasil, a UAB. Tem a Represente também, que está fazendo bastante entrevistas com esses pré-candidatos, com essas pré-candidatas. A UAB, ela está procurando fortalecer, é uma entidade que tem por objetivo fortalecer as candidaturas negras e o empreendedorismo negro também. tem o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo que fez um mapeamento no estado para poder entender quantos candidatos nós temos, quantos negros. Então, a gente percebe os partidos políticos. No PSDB tem o Tucanáfro que está se organizando nas 16 regiões administrativas com candidaturas negras. A gente percebe que o PT está fazendo o mesmo, que o PC do B faz o mesmo, que o MDB faz o mesmo, que o PSB está fazendo o mesmo. Então, a gente percebe isso e por diversos partidos. A gente percebe também a vontade desses pré-candidatos, dessas pré-candidatas de se prepararem para o pleito. Eles estão estudando a questão do marketing eleitoral, estão estudando a questão das redes sociais, como utilizar, fazendo, entendendo o direito eleitoral que agora está tendo muita novidade em termos do que pode ser feito de propaganda eleitoral, ou mesmo a prestação de contas, como que se dá esse processo sobre as políticas públicas para a população negra, porque não basta ser negro, ele tem que ter uma pauta mínima de luta antirracista, uma pauta que vai, depois que ele foi eleito, ele não vai abandonar a questão da educação, da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, que tem uma lei que trata disso, ele não pode esquecer que a gente tem que trabalhar a saúde da população negra, que a gente tem algumas doenças como a nevea falsiforme, a questão da hipertensão, a questão do mioma, que é de prevalência na população negra, a gente precisa trabalhar a questão do desenvolvimento social e econômico, precisa combater essa questão da violência com a juventude negra nas periferias, então, não basta ser eleito, tem que ser eleito, negros e negras, mas também tem que fazer essa melhoria, lutar por igualdade de oportunidades para todos, pela valorização das nossas referências da cultura negra, as nossas grandes expressões, como Machado de Assis, a valorização de Luís Amain, de Luís Gama, a valorização de André Rebouças e Teodoro Sampaio, a valorização de diversos negras e negros que estão aí, que são referência no Brasil, na história da construção do Brasil e que precisam ser referendados na educação brasileira, então, Priscila, eu fico muito feliz de você abrir uma oportunidade para nós falarmos de um tema tão caro para nós, que é o acesso ao poder pela nossa população negra, eu sempre digo que existe uma história dos negros e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África, então, nós precisamos que isso realmente venha à tona, que venha a ser praticado na comunicação, na TV, em todas as mídias, precisa divulgar essa questão da valorização da população negra, da contribuição para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil, então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, tem uma outra frase importante que sintetiza tudo que a gente está discutindo aqui, que é do Matel Luther King, que diz que nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos, então, nós queremos cidadania sim, política para a população negra, para mais de 55,8% da população não é uma política para o negro, é uma política para o povo brasileiro, é uma política para o cidadão brasileiro, e é isso que a nossa população almeja e não vai abrir mão mais disso. Bom, agradeço, então, a participação de Ivan Lima, que é o presidente no Conselho Estadual da Comunidade Negra, que essa nossa conversa aí estimule muitas outras pessoas com caráter, com luta, com garra para realmente representar não só a população negra, mas toda a população aí do nosso país. Muito obrigada pela sua participação e o nosso programa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alespe. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho